Nós estamos aqui numa reunião aqui no CAP para acertar toda a vacinação na nossa cidade. Nós vamos receber 30 mil doses do governo do estado para imunizar 40 mil pessoas. Essas doses virão assim, tipo mil doses por dia, mil e duzentas na primeira etapa. Na segunda já vem mil para a primeira dose e tal, para em 30 dias estar vacinado as 40 mil pessoas estarem imunizadas na nossa cidade. Agora, a grande pergunta é, essas 80 mil doses é do governo do estado. A grande pergunta é, quando é que o governo federal vai mandar vacina para Baruri, para o restante dos municípios e para o nosso país? O governo federal tem que se manifestar. Ele não pode ficar alheio a isso, não pode ficar com conversa a mora. Aquele ministro da saúde que não entende absolutamente nada de saúde, um presidente medíocre que francamente não apresenta absolutamente nada nem para a saúde, para a vida das pessoas e nem para a economia. Não tem nenhum projeto de recuperação da economia, recuperação de emprego, não tem projeto de nada. É um governo medíocre. Nunca vi na história do nosso país, na minha vida inteira, um presidente tão medíocre quanto esse. Portanto, é a hora de começar a cobrar. Eu estou cobrando o ministro da saúde, o presidente da república. Ao invés de ficar fazendo populismo, ao invés de ficar falando bobagem, tenha preocupação com a vida das pessoas. Mande vacina para os municípios e para o estado. Nós queremos imunizar o nosso povo. Não é brincadeira. Eu já perdi muitos amigos, já perdi secretários, tudo isso. O senhor não perdeu nada ainda. Espero que não perca, porque é muito triste. Mande vacina para nós. Acerta essa situação, porque mais de 50 países já iniciaram a vacinação. E o senhor nem se manifestou ainda. Senhor presidente, depois não venha dizer que a sua derrota foi roubada.